flambri o que que é flambri troque me explica aí porque eu não sei o que é isso não mano eu realmente eu não sei o que que é flambri estou adentrando caiu caiu to entrando caiu to entrando caiu o fiambre continue saber o que que é o queijo eu sei o que que é agora fiambre eu não sei o que que é não mano ô troque deixa eu te perguntar uma coisa cara qual time do de futebol que você torce aí em portugal mano ah é tipo uma mortadela entendi agora então já dá para poder ter uma idéia do que que é depois eu vou até pesquisar melhor na internet cara vou apresentar isso daqui vou dar uma pesquisada na internet para poder ver se então você se se algum bagulho assim tá ligado que seja tão mais diferente e batata tem mais batata para plantar caiu e tem mais semente para plantar também caiu já tô até não a plantar caiu antes da gente começar a nossa a nossa bagaça de hoje mano que a bagaça de hoje vai ser ó para quem não sabe a bagaça de hoje vai ser frenética eita um rombo no chão aqui atrás da casa né bagaça de hoje vai ser frenética o cara eu tô levando o dano de andar e a gente vai num num a gente vai sair numa jornada e a nossa jornada vai ser tipo e o porco que é vagabundo cara o porco que eu vou comer a nossa comida toda cara e aí o porco vem então assim meio que eu vou colher aqui uma espada que já tem para colher trigo eu não vou ter para colher ficar mas vou ter vamos pegar as sementes o caraca porquinho chega aí ó deixa de ser chato pronto esquece de mim mano e a gente vai fazer uma espada muito maneira mano a gente vai em busca do a gente vai em busca do village perfeito para poder a gente ter uma mansão bolada aí para fazer uma missão de missão bolada mano eu sei que eu não expliquei direito mas dá para todo mundo entender e enquanto isso o edu vai adentrando aí não sei se o carlos vai entrar também na missão de hoje porque tudo na vida é assim né nem tudo a gente sabe que vai acontecer mas muita coisa a gente a gente tenta adivinhar como é que vai ser o lance e aí beleza agora tem a gente guardar esses bagulhos tem espaço que inventaram tem espaço para caraca inventaram e aí eu e 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 eu vou lá pegar a abóbora caiu só um instante mano vou pegar a abóbora deixa eu guardar a rabe-raba aqui e 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 Não, mano, fomos para o Nether, não. E Caxias é o nome de um município aqui do Rio de Janeiro também, tá ligado? Cara, como é que eu colho a beterraba? Eu posso colher na mão, eu colho na espada? Eu não sei como colher, não. Cara, eu tô com medo de colher a abóbora e fazer besteira, mano. Juro, eu tô com medo mesmo. Eu posso colher na espada, na mão? Como é que eu colho ela? Oi, Viduxa. Dependendo do modo meu primo, ele vai falar, ah, prima, não esquenta a cabeça, não. Vai ser ele, ou ele pode falar assim, uma ligação minha, ele já tá morto. O que você quer? Isso não é o que eu falo aqui. Ah, ué, eu tô tentando me matar depois dessas coisas assim? É, mas eu falo que eu posso. Você vai encargar teu primo. Se der ruim pra mim, der ruim pra mim. Eu tô cagando, eu sou doido pra poder fazer. Vou voar o plantão mesmo, velho, pô. Tô aqui, Caio. Não trouxe abóbora. Ah, pó de osso. Beleza, me dá o pó do osso aí. Eu nem sei fazer isso, cara. Pra mim você vai ter que fazer mesmo. Vai precisar de bastante abóbora, né? Então tá suave. O bom é que a abóbora vai dar bastante semente, né? Beleza, mano. Caraca, mano. Deu pra fazer dois packs, cara. Que da hora. Já vou lá. Eles vão crescer agora. Em nome de Jesus. Ô, esqueleto vagabundo. Cara, a gente precisa reconstruir esse bagulho aqui de novo. Mais um Creeper explodiu aqui. Destruiu a parte de trás da nossa casa. E a casa do... Do... Acho que é do Batata. Não sei. Do Carlos. Tá cheio de... O que você fez comigo, cara? Você me puxou de volta, mano. Fala, o que você quer? Posso ir lá? Tem que cair. Pode ir? Ah, tinha mais. Eu vi que caiu mais um terceiro pack de farinha e de osso aqui. Já é. Aproveitar eu vou fazer isso na Batata também. Ah, eu não acredito. Cara, eu tô metendo farinha aqui. Não tá farinhando nada não, mano. Ó, engraçado. Na Batata, a farinha funciona, ô Caio. No... Na abóbora, não. Não sei por quê. Vou até tentar de novo lá na abóbora que eu vim testar a Batata pra ver qual era. Batata venenosa, mano. Batata venenosa a gente não pode plantar, não, cara. Vai dar ruim. Vou dropar essa parada aqui, ó. É venenosa, mano. Ó, na abóbora não funciona a farinha de osso não, ô Caio, ó. Eu colho essas que já estão aqui, ó. Pode colher normal. Ah, eu não acredito. Tu vai jogar Roblox hoje ainda? Vou jogar Roblox hoje ainda, troca. Pode ter certeza, mano. Pode ter certeza absoluta. A abóbora não cabe farinha de osso e ela demora pra crescer pra caraca, mole. Tem um macete pra esse bagulho crescer mais rápido. Caraca, tem que plantar a hora de volta. Caiou! Tu consegue fazer semente desse trem aqui, mano? Pra poder a gente plantar de volta? Porque eu vou ter que plantar a gente de volta aqui, porque demora pra caraca pra crescer, mano. Só tô levando o que deu pra colher. Seis abóbora, cara. Cara, você vai ter que pedir amizade pra ele no Minecraft, entendeu, Edu? E aí depois de você pedir amizade pro Caio no Minecraft, ele vai aparecer on pra poder você entrar no mundo. Aí você, tipo, entre aspas, né, vai invadir o mundo, sacou? Tá aí, mano, abóbora, só anda pra trás, Caio. Anda pra trás, Caio. Tá aí a abóbora, Caio. Pegou, pronto. Como é que eu faço pra replantar esse treco lá, mano? Vai dormir daqui a 15 minutos? É, cara, porque na verdade essa hora já era pra poder eu estar saindo do Minecraft. Mas aí o Caio teve que fazer trabalho de casa, depois lavar a louça. Então eu acabei entrando no San Andres, pra poder dar tempo dele fazer as atividades dele. Já que a gente joga aventura no mundo dele, entendeu, Troc? Então vai acabar que o Roblox vai entrar um pouquinho mais tarde. E eu também demorei muito pra fazer a live de hoje, Troc. Porque... Como a minha mulher levou um golpe na internet ontem, ela foi comprar... Enquanto a gente tava fazendo a mudança, ela resolveu comprar uma pizza. Pra adiantar, tipo assim, pra poder não ter que parar de arrumar a casa, as mudanças. Pra não ter que parar pra fazer comida. O que que ela fez? Ela encomendou uma pizza. E aí acabou levando um golpe. Aí hoje a gente ainda teve que ir na delegacia pra poder dar parte, entendeu? Então a live já começou uma hora e meia atrasado. Porque quando eu cheguei em casa, eu ainda tive dificuldade de entrar... De transmitir a live que eu tava tendo problema com o aplicativo da Twitch. Entendeu? Toda hora caía. Então assim, hoje a live ficou bem enrolada mesmo. Não foi por mal não, sacou? Eu tive esses pequenos problemas aí hoje a cumprir. Tive que ir lá na delegacia com ela. Pior que cheguei na delegacia, cara, eu fiquei muito puto, mano. Cheguei na delegacia. Aí a gente ficou esperando a ver da minha mulher ser atendida. Quando a minha mulher foi atendida... Aí veio um casal, chegou lá depois de todo mundo, tá ligado? E veio e porra, passou a... Ah, dá licença que porra que a gente sofreu um acidente... Ah, não sei quanto tempo atrás, não sei o quê. Cara, na hora que eu entrar na live eu posso jogar a Nimi Fighter sim, cara. Posso sim. Vou até anotar aqui logo. A gente já entra com a Nimi Fighter. Pronto, tá aqui anotado. Aí eu fiquei puto. Fiquei puto, mano. Vamos lá, Caio. Fiquei puto, fiquei bem bravo, não gostei não. Reclamei. Badwater, tá ok, Igor. Vou anotar aqui também, calma aí. Agora eu arrumo uma agenda, mano. Com a mudança apareceu uma agenda aqui, ó. Aí, mano. É... Passou a frente da minha mulher. E ninguém falou nada, todo mundo deixou na boa. Aí eu fui o único que reclamei. Aí eu reclamei? Ainda tô errado de reclamar. Falei não. Aí a minha mulher tá pra ver assim. Tipo, eu vou ficar quieto. Falei, não vou ficar quieto não, amor. Fica quieto não com essa porra. Pra mim é falta de educação, cara. A gente esperou a nossa vez. Agora os outros tá passando a nossa vez. Eu já vi, filho. O pai já viu. Agora que chega a nossa vez, nego, roga a nossa vez. Tô vendo? O cara tá fazendo. O cara tá fazendo. Os gols de pé. Aí o cara tá... Aí o cara... Aí o cara virou pra mim a cintura dele pra mostrar que ele tava cheio de parafuso. Aquelas antenas parabólicas que botam na perna quando quebra. Ele tava no quadril. Pra mostrar que tava aquilo no quadril. Eu olhei e falei... Eu não tenho pena não. Não tenho pena. Não tenho pena que eu também já sofri acidente de carro. Também quase morri. Tá ligado? E... Porra, esperei a minha vez pra tudo, cara. Entendeu? Eu acho errado roubar a vez dos outros, cara. Tá ligado? Neguinho passar a vez assim. Não acho certo. Tá errado. Não acho certo. E continuo não achando e mantendo a posição de que não acho. Porra, quer dizer, eu chego lá, espero 40 minutos pra poder minha mulher ser atendida. Aí na hora que a minha mulher vai ser atendida, vem um Mukirana junto com a Mukirana dele. E eles acham que eles têm o direito de ser atendido na frente dos outros só porque caiu de moto. Ah, vai a merda, irmão. Não quer cair de moto, anda de carro, porra. Não quer bater de carro, anda de ônibus. Não quer sofrer acidente de ônibus. Fica em casa, cara. Agora, se sentindo o direito de passar a ver dos outros só porque sofreu acidente, meu irmão, não é assim, não. Olha aqui, Liste, pai. Liste. Liste. Um comando que é tradutor. Olha, pai. Olha. Segui, tô vendo, Davi. Tô vendo. What you are. Tá, eu tô vendo, filho. Tô aqui, caiu. Pode falar, mano. Se acham, é, é. Eles acham que eles têm um puta direito, irmão. Meu irmão, o carro sofreu um acidente há 40 dias atrás. 40 dias atrás, ele não tem preferência nenhuma na minha frente. Ele teria uma preferência se eu estivesse no hospital e ele chegasse todo arrombado lá. Agora, há 40 dias atrás, ele não tem preferência nenhuma, irmão. Ele já operou, ele já tá bem, já tá andando. Já tá de moto de novo. Cheio de parafuso no quadril, já tá de moto. Tu tava lá com o capacete, ele e a mulher dele. Tava de capacete, os dois. Aqui, tu não viu. Fala, mano. Já te vi aí o quê, amor? Não. Aquele casal também tava de capacete. E o cara tava todo se compadecendo. Ah, eu também caí de moto. Só que eu não botei antena no quadril, eu botei na perna. Só faltou dar o lombo pro cara lá, porque o cara caiu de moto igual a ele. Aí fica o motoqueiro, uma raça, irmão. Que um defende o outro, irmão. Nunca vi isso. E acha que a gente é que tá errado. Eles sempre são uma razão. Em homenagem a minha vizinha, Dona Maria, por favor. Por favor, o quê? Bota lá pra ela, mano. Descansa em paz, cara. Pega uma outra placa e termina o que você começou, mano. Não, cara, acho que não precisa nem se eu... Até se fosse o presidente, eu ia fazer escarcel. Eu ia falar... Meu irmão, não é porque é o presidente da república que tem o direito de passar a minha verna. Eu ia fazer. Sabe por quê, troca? Eu sou muito certinho, cara. Eu sou muito justo, sabe qual é a mão? Então, pelo fato de eu ser justo, de eu ser um cara muito certo, eu não acho que as pessoas tenham o direito de se favorecer em cima de mim, mano. Porque se eu tivesse lá quebrado, cheio de parafuso no meu quadril, mano, eu ia estar esperando a minha vez. E mesmo que a minha mulher estivesse inteira, coisa que não era o caso da mulher do cara, que a mulher do cara estava de muleta... Inclusive, amor, só pra poder constar que você não viu, o cara chegou lá levando a muleta da mulher na mão, tá? Aí depois, na hora que ela foi entrar lá, passar pelo cordãozinho, ela pegou a muleta na mão dele pra poder, tipo, se vitimizar, pra poder passar a tua frente. Eu percebi tudo, cara. Eu não sou otário, não. Hã? Você viu que ela estava andando sem muleta? Eu achei até que a muleta era pra ele, porque a muleta estava na mão dele. Aí eu estava... Mano, mas eu já estava num estado de espírito, porque eu estava só pensando assim, tomara que esse maluco reclame, tomara que esse maluco reclame. Se ele reclamasse, meu irmão, eu ia meter um bandão nele, meu irmão. Eu ia meter um bandão nele e eu ia só dar pisão onde ele estava com as paradas aqui no quadril, assim, ó. Eu ia. Eu ia. Eu sou muito sentimental nesse ponto, sabe qual é? O que foi? Fala aí, mano. Digita, cara. Tô olhando. O que que tá acontecendo na sua casa? Cara, você não precisa bater em mim, não, cara. Digita que eu já vou automaticamente olhar. Se eu não conseguir ler tudo... Ah, tem um Creeper lá, tem mon... Cara, você tem que botar muita luz lá dentro pros monstros não spawnar lá dentro, mano. Pronto, o buraco que o... O buraco que o Caio cobriu vai ser aberto de novo pelo Creeper. É isso aí, troque. É isso aí. Ninguém manda, né, mano? É isso aí. Cara, bota muita luz dentro da tua casa, cara. Igual tem dentro da outra pra poder não spawnar monstro aí dentro, mano. Senão o monstro spawna lá dentro, mano. Eu tô indo, Caio. Eu tô indo aí deitar pro sol nascer logo. É que eu fui lá dar uma ura observada lá em cima, lá na casa do Carlos. Mas você entendeu, troque? O fato de eu ser um cara que eu... Eu não passo na frente dos direitos de ninguém. Eu não admito que ninguém passe na frente dos meus, cara. Eu não admito, cara. Eu acho muita falta de educação. Eu falei a falta de educação. Eu acho falta de educação mesmo. Porque se eu cheguei e esperei, ele tem que chegar a esperar também. Eu acho que o delegado está agindo de forma incorreta. Correta. Ai, que droga, mano. Mas pelo menos digita pra mim aqui o que você quer que eu faça, cara. Tá bom, digita pra mim aqui, cara. A lhama? Eu vi a lhama dentro da tua casa, cara. É a lhama? Aí, sabe o que aconteceu? Os caras que estavam defendendo o outro que não gostaram do que eu reclamei, sabe o que aconteceu depois? O meu filho virou e falou assim, pai, o Caio está mandando você fazer a armadura, Carlos, pra você. Virou e falou assim, meu filho, pai, na próxima vez que a gente vier na delegacia, a gente não vai ficar esperando em fila não, tá? Se tiver alguém sentado lá dentro conversando com o policial, a gente pega e fura a vez também. Porque se podem fazer com a gente, a gente pode fazer igual. Aí, o que que eu fiz? Eu virei e fiz o quê? Eu virei e falei o quê? Falei assim, é exatamente isso, meu filho. Tem que ser desse jeito mesmo. Sabe por quê? Porque eu não tenho nem como dizer o contrário pra você. Porque os adultos aqui dentro da delegacia estão te ensinando a agir da maneira errada e não gostam quando eu estou te ensinando da maneira certa. Então, você realmente tem que fazer isso, meu amor. Aí que ficaram mais emburrados ainda comigo. Na hora que a gente saiu pra poder ir embora, minha mulher deu tchau pra eles. E eu dei tchau também. Eles responderam a minha mulher, mas não me responderam. Mas também eu não tô afim de responder ninguém não, mano. Tá ligado? Eu sou autossuficiente, mano. Eu rio da minha piada. Eu dou oi pra mim mesmo. Se eu estender a mão e ninguém apertar a minha mão, eu aperto a minha mão. Eu sou um cara que eu não dependo da alegria dos outros pra poder eu ser feliz. É isso aí, troca. Tem que se defender mesmo, cara. Não dá pra poder viver sem se defender, não, mano. Eu queria só que o Caio estivesse me ouvindo, que ele já me falou que não vai estar me ouvindo, que eu queria saber pra onde que nós vamos agora. Porque hoje a gente vai encarar a nossa primeira grande aventura. Vou até trocar o nome da live rapidão. Vamos lá, vou botar o nome da live com o nome da aventura. É rapidinho, vai ficar pausado um instante e eu já volto. Não, acho que eu não preciso. Pelo celular eu consigo. Porque aí eu não pauso a live. Não fica estranho pra vocês. Pelo celular eu consigo. Vamos lá. Só lembrar como é que faz. Gerenciar transmissão. Editar. Nome da live. Isso aí, vamos lá. Vou botar aqui, ó. Minecraft. Nossa. Grande aventura. Tá aí, ó. Atualizar informações. Informações atualizadas. Pronto. Agora mudou o nome da live. Pronto. Tá ótimo. Ih, é mesmo. Foi corretor automático então, Troc. Que depois eu tive que corrigir uma parada também pelo corretor automático. Eu olhei e vi que corrigiu um bagulho esquisito lá. Valeu, Troc. Show, mano. Um cara, eu tenho certeza. Um cara, eu tenho certeza. Ah, mas tá falando a melhor anterior, né? O nome que tava antes na live, né, mano? Cadê o Caio? Tá lá embaixo já de novo no fundo do baú. Enquanto o Caio tá lá no fundo do baú, mano, eu vou colhendo as paradas, plantando as paradas tudo de novo. Pelo menos a nossa plantação tá dando certo, né, cara? Tá rendendo bastante comida, cara. Porra, na moral, eu vou matar o porco, hein, Caio? Porra, porco chato pra caraca, cara. Pô, parece até meu cachorro Thor. Não pode me ver que acha que é comida, cara. Esse bicho aí vai virar torresmo na minha panela, mano. Pronto, sobre as 54 cenouras. Vou levar as cenouras de volta pra lá pra baixo. E vou colher uns outros bagulho. Porta aberta. Tem que deixar fechada a porta, se não entra bicho. Bicho papão. Bicho. Bicho. Qualquer comida ele vai atrás, mano. Bicho muito coisa, cara. Vai jogar carne podre? É, cara, joga na lava. Pode jogar. Eu criei aquele poço de lava pra gente jogar as paradas que não prestam lá mesmo, mano. Se tá lá e não presta, mano, pode jogar fora lá. Eu queria botar mais lava lá e depois tampar, como se fosse uma cisterna, tá ligado? Pra evitar de vilas de cair, coisas desse tipo, entendeu? E meu filho falou pra mim que corre risco de vilas de cair lá dentro. Então, assim... Poxa, eu não queria vilas de caindo na parada, né, cara? Pronto, agora veio pato. Caramba, minha fazendinha aqui tá brava. Só tem bichos de ganado igual aqui em casa, mano. Pronto. Mais abóbora, Caio. Ó, semente de abóbora. Caio, deixa eu te perguntar uma parada, mano. Tu conseguiu fazer semente daquelas outras abóboras que a gente quebrou, mano? Porque se tiver, cara, vai ser super de boa, cara. Vai me ajudar bastante aqui, ó. É, só tinha uma semente de abóbora. A semente a gente pode tirar do galhinho, mano. Que da hora, eu não sabia. Pronto. Agora eu tenho oito sementes. Mania, então esses galhinhos aqui, eles geram semente de abóbora. O que não gera abóbora, gera semente. E aonde gera... Aonde gera, gera, gera gerento. Tem que ver tudo, né? Eita, que lag, hein? Agora é que spawnou as sementes todas, mano. É sempre bom ter semente de abóbora guardado, já que é uma... Uma parada que não sementeia muito, né, mano? Tem que ter, né? Mano, abóbora... Nesse jogo daqui, ela não é muito sustentável, não. Nesse jogo aqui, a abóbora não é muito sustentável. Caraca, cara. Não é tipo batata, trigo. Então tá, troca. Tá suave, mano. Desculpa aí qualquer coisa, cara. De boas mesmo. Eita. Ah, ela só semeia o bagulho. Caraca, eu tô com pouquinho sangue. Logo, logo eu vou morrer. Ela só joga o pó nas que vão crescer. Onde não vai crescer a abóbora, ela não joga pó, não. É, mas bate em mim toda hora, não. Eu vou morrer. Eu tô com um coração só, ó, Carlos. Fala, mano. Deixa eu terminar de jogar esse bagulho aqui, ó. Eu nem tenho comida aqui agora a mão. Eu como e eu tava com a comida. Tá maluco? Depois eu como quando eu chegar lá dentro do cenário, lá embaixo. Você pode sair um pouco, pai. Calma aí, Davi. Eu vou fazer, cara. Fica tranquilo. Tá maluco. Valeu, mano. Tamo junto. Tá bom, tá pra comer já. Vai, entra. O cara tá bugadão pra mim. Agora que foi. Vai ter, Lívia. Agora tem que dormir que já tá de noite. Vamos dormir que já tá de noite. Recuperou meio de vida, tá bom. Melhor meio de vida do que nada, né? Dormir, cara. Bora, ô... Ô, Carlos. Pronto, agora só falta o Caio. Ó, o Troc lá. Vou indo lá, vou dormir. Falou, falou. Tamo junto, Troc. Um abraço, cara. O Caio caiu na lava. Ai, meu Deus. Eu já caí lá também, cara. Mano, eu fiquei desesperado. Não te enganar, não. Eu fiquei em pânico. Ai, meu Deus. Eu caí na lava que eu fiz. Eu caí na lava que eu fiz. Eu fiquei doido, mano. Não te enganar, não. Foi bem louco. Não foi algo que eu me orgulho, não. Tá ligado? Tá, trigo, trigo, trigo aqui. Cadê o Caio? O Caio não tem nem como dizer onde a gente tá, né? Eu queria saber onde o Caio tá pra prosseguir ele, mas ele não tem como falar comigo. Ele tá sem o laptop, ele teve que devolver o laptop lá pra irmã dele, que a irmã dele vai usar. Tô perdido sem nem saber onde é que tá o Caio. Fala, Carlos. Ah, tá, aqui, ó. Como o Seu Madruga fala perigo? Eu não lembro. Como é que o Seu Madruga fala perigo? Eu não lembro. Aqui é o nosso incinerador. Eu queria fazer aqui uma piscina, cara, de lava. E tampar pra poder ser a nossa lixeira, nosso incinerador. De repente, depois a gente podia até colocar um dispersador de itens com um funil e um baú em cima. Pra poder a gente jogar no baú e o dispersador já cuspir direto pra dentro da lava. Que aí ficava fechadinho, sem risco de ninguém cair e nem se machucar, entendeu? Você sabe aonde que o Caio tá, ô Carlos? Pra gente ir atrás do Caio? Eu não faço a menor ideia de onde ele tá, cara. Ah, ele foi lá no Nébia. Pô, sem ter como se comunicar é brabo, né? Eu queria tá lá com ele, cara. Mas agora você não sabia em qual parte que ele vai tá. Não tem como ir lá com ele. Mas eu vou ter que continuar cuidando da roça. Cuidando da roça. Cuidar da roça é bom. Vai gerando comida eterna. De vantagem da roça, né? Comida para sempre. Ah, o Caio voltou pra casa. Beleza, beleza. É que a gente não tem nem como conversar com ele, cara. Pra poder saber qual é a mano. Eu já vou aí. Já vou aí já. Toda vez que a gente colhe batata tem que vir alguma envenenada, hein? Isso é um absurdo, cara. Eu vou jogar essa daqui lá no incinerador. Cara, eu vou te falar um bagulho. Calma aí, Carlos. Rapidasso. Batata zoada. 44 batatas. A gente passa pra cá. Pronto, agora temos 44 batatas. Eu vou dar seguimento nessa plantação. E a próxima eu já começo a plantar do outro lado lá. Pra gente ter bastante batata. Calma, na vida real, batata é o alimento mais sustentável que tem de se produzir. Eu vou te mostrar, cara, que já foi feito um aquário aqui. Pra você se ligar, como é que a gente fez? Quem fez foi até o João, mano. Cara, mas aí eu não sei fazer, mano. O aquário que a gente fez foi um aquário só aberto. Eu não, a gente não, né? O João, né? Eu não sei como é que faz um aquário. Eu sei que tem que ter vidro. Isso é óbvio. Tem que ter água, tem que ter peixe. O único aquário que tem aqui, mano, foi esse daqui, ó. Que eu falei pro João. Eu falei, mano, aproveita e fecha de vidro pra virar um aquário pra gente, mano. Tá ligado? O objetivo da gente hoje, ô Carlos, é evoluir o vila de cartógrafo pra poder a gente conseguir um bagulho aí de uma mansão, tá ligado? Então, assim, eu queria que o Caio tivesse me ouvindo, apesar dele não estar me ouvindo, pra poder a gente conseguir concluir esse objetivo. Fazer a parte da missão de hoje, tá ligado? Pegar camas. Já pegou a tua. Pronto, já pegou uma cama também. Caramba, Edu, que sacanagem. Tá ligado, eu não consigo baixar, cara. Pô, isso é mó escolacho, mano. Pô, é uma pena, cara. De verdade, cara. Levar comida também. Tá, vamos levar comida. Tá aí, ó. Um frango. Raba é raba. Um pack de cenoura. Pronto, já tenho comida o suficiente. Tá, tá, beleza. Tô esperando que você tá voltando. Tô ligado. Ah, show de bola. Blocos de magma. Vou levar também balde, né? Levar balde. A gente pode precisar de baldes. Fica comigo. Há oito baldes. Vou levar também. Tem dois já cheios. Vou deixar o bagulho aqui. Pega aí, cara. Come aí, cara. Tá aí pra se alimentar mesmo, mano. Aqui, ó. Caramba, não tem carvão. Não tem carvão. Não tem carvão. Vou guardar, mano. Não vai, sabe? Tem que ter carvão pra botar no outro bagulho. Carvão. Olha lá. Carvão. Trangão. Voltou, Caio. Boa. Como é que a gente vai fazer pra poder ir pra missão? A grande missão. Já até mudei o título do jogo, cara. Pra gente ir pra grande missão. Tô levando um pack de cenoura. Tô levando dois frangos assados. Tô levando... Oito baldes. Dois baldes com água. Pólvora eu vou deixar aqui. Essa carne podre eu tenho que ir lá no incinerador. Jogar lá no incinerador. Deixei contigo, cara. Deixei contigo. Você vai deixar contigo, deixa contigo. Se não vai deixar contigo, aí não deixa contigo. Entendeu? É assim que se faz, cara. Sacou? Deixa eu ver aqui onde é que eu posso enfiar esses bagulho aqui. Não respondam, por favor. Não respondam. Isso aqui é madeira. Tem que enfiar num baú de madeira. Baú de madeira. Aviso. Ler cantando. É o carro do... É o carro do ovo passando na sua rua. O ovo que a galinha chorou. Minha freguesa. Assim, Edu. Tá bom? Ficou legal? A disco ficou bom, mano. Caraca, eu não tô achando o baú de madeira que a gente fez. Achei um baú de madeira. Temos um baú para mantimentos diversos, né? Abóbora. Nós não temos um baú de abóbora, né? Eu vou botar aqui no de mantimentos diversos aqui o... A abóbora, tá, Caio? Tem cinco aqui, ó. Onde era para ter frango, sacou? Blá, blá, blá. Qual é a blá, blá, blá? Ele tá chamando para o grupo. Eu não sei se chama para o grupo ou não. Deixa eu ir lá ensinar a carne prude. Ah, não escutou falar de novo. Olha a freguesa, olha a freguesa. É o carro do ovo passando na sua rua. Caraca, mandei, maluco. Mandei muito, cara. Olha o carro do ovo passando na sua rua, minha freguesa. Temos ovos grandes, ovos pequenos, ovos médios, ovos jumbos, ovos de duas gemas, ovos de oito gemas. Tô zoando, eu nunca nem vi isso na minha vida. Mas tem no Guinness Book. Ovo de oito gemas. Fala, sei lá, um save aí para você também, mano. Como é que você tá, meu brother? Tá tudo tranquilo? O Carlos tá implorando por socorro, mano. Não sei o que fazer, porque no momento eu tô aqui coisado. Ô, Carlos, espera um instantinho aí, cara. Não tem muito o que fazer agora, não, mano. Eu vim trazer umas vagabundagens aqui no bagulho, tá ligado? Porque sim funciona a vida. A gente vai trazendo umas vagabundagens aqui pro bagulho. Guardar os baguletes. Quartzo do Nether. A gente não tem quartzo do Nether. Vou pegar os bagulhos dos cavalos. Calma aí, eu vou pegar os bagulhos dos cavalos. Mano, aqui no bagulho só tem um, Caio. Será que já roubaram os outros que tinham aqui? Porque só tem um pronto aqui no baú de armaduras. Já peguei, mas só tem um, mano. Vou até meter uma Picarovski aqui pra mim, mano. Porque a gente vai... Pode precisar dar pra garimpar algum bagulho, 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 bolado do céu, tá ligado? Careta de bagulho. É, mano. Isso aqui eu acho que tá melhor. Tô no inferno. Ih, mano. Eu não sei o que fazer contigo, não, cara. As pessoas quando vai parar no inferno não tem salvação, não, mano. Sabe qual é? Tô tentando montar um loot interessante pra poder a gente ir pra viagem, Caio. Eu tô ligado que se é o festa e que eu não consigo olhar pro nome. É muito difícil pra mim olhar pro nome que está na tela e ter que falar outro nome que não tem nada a ver. Pólvora, baú de pólvora. Pólvora. Caraca, mano. Tinha que ter um bagulho aqui pra eu conseguir identificar legal o baú de pólvora. Porque eu acho que não tem baú de pólvora, hein. Não, ali... Não, ali não é pólvora, hein. É silix. Ah, pólvora eu acho que eu tô guardando no mesmo baú que eu tô guardando TNT. É essa parada aí, ó. É isso aí mesmo. Baú de pólvora era onde eu tava botando a TNT. Aí eu deixei a TNTzinha na frente. Foi isso mesmo, Caio. Muito obrigado por me relembrar, mano. Cara, na verdade é Bedrock. Já vai só pra PC, tá ligado, mano? Graças a mim você se viciou no Brawlhalla. Amanhã a gente vai jogar, cara. Joguei ontem no final da live. Amanhã a gente vai jogar de novo. O Edu gostou, vai jogar também. Ele é ao contrário. Louie, gayzão. Pô, facinho, cara. Tadinho. Vocês ficam... Sabe por que o Louie te ofende? Te ofende não, né? Porque na verdade ele brinca com você. Sabe por que ele brinca com você e você se ofende? Porque você se ofende. Se você não se ofendesse, ele não ia nem se incomodar de zoar contigo, cara. Vai por mim. Arroi. Arroi, mano. Qual é, Pedro? Arroi, arroi. Será esse cadarço daqui que tá incomodando a cara? Arroi, feijão. Carrão. Carne mida. Eita. Olha o que ele trouxe pra casa, mano. Cara, trouxe um zumbi pigman pra dentro de casa, cara. O Carlos. Ele quer morrer e quer levar todo mundo junto com ele. Bora, Caio. Vamos pra missão que a gente não sabe como é que faz pra ir. Saúde pra mim. É o... Sei lá, é o... É o Fester, mano. Ele é rapidinho, tá ligado? O nome dele já diz tudo. Cara veloz. Caraca, na moral, o Carlos tá de brincadeira. Ele tá indo lá fora pra poder pegar a monstra e trazer pra cá pra dentro, cara. Bom, é arroi. Arroi, feijão. Bife com fritas. Boa, bife com frita é bom, né, mano. É, é tudo brincadeirinha. É só zoada. Ah, na moral, qual é, Carlos? Tu vai acabar destruindo a parada toda aqui, mano. Pô, vai todo mundo morrer. Caiu, já tem duas armaduras de cavalo aqui, né? Uma que você me deu e uma cela simples pra equipamento, né? E agora a gente tem que ver as paradas da gente pra gente levar nas paradas, mano. Cara, eu vou pegar um pack. Depois vou pegar um pack de terra pra gente levar o que a gente pode precisar. Tá, vou spawnar aqui no chão aqui, ó. Carlos, armadura de cavalo de diamante aí no chão. Pega aí, mano. O Carlos pegou? Eu nem sei se o Carlos pegou, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar essa terra pra gente levar também. Ó, o Caio tá te chamando, hein, Carlos. Ele tá pedindo pra você ir lá rapidão com ele lá. Acho que ele quer te contar um segredinho. Boto de fungo. Beterraba, beterraba, beterraba. Tô levando. Cara, eu tô levando até farinha de osso que a gente pode precisar. Vai que a gente estiver muito longe, precisar fazer uma plantaçãozinha. A gente planta um pouquinho de cenoura, tá ligado? E a gente vai vivendo a vida na cenoura, sabe o que? O... O... Sei lá, não é o IP, cara. Você tem que jogar pelo celular, tem que baixar... Tá lá no link, lá na parte de divulgações do Discord. Quem postou fui eu, o Linto. Você tem que pedir amizade pro Caio pra poder você conseguir entrar pelo celular, mano. Vai por mim. Vai por mim. Super, tô te avisando. Cara, a gente precisava de um pack de tocha, né? Né, Caio? Também tá usando, então tem que pedir amizade pro Caio, cara. Armadura de cavalo. Cara, tá aqui, ó. Já é? Eita, ó, a parede da casa. Pô, que porcaria, hein? Alderland, como é que você tá, cara? Seja bem-vindo aí também. Ué, cara. O Lauio tem que se defender, não sou eu não, mano. Gosto do Lauio, mas... Gosto do Edu, mas gosto de você. E aí, cada um se defenda, irmão. Não dá pra eu ficar defendendo todo mundo, não, mano. São coisas que vocês têm... Vocês têm que se resolver aí, cara. Não cabem a minha pessoa, vai. Sacou? Vocês são bonitinhos, são grandinhos. Vocês têm que se virar, mano. Pronto, caiu. Agora é só botar vidro, cara. Tá faltando agora é vidro. Guardar essa aqui dentro do baú de novo. Agora a casa foi reformada. Poisote. Não dá. Não dá. Agora falta vidro desse lado aqui, ó. Oi? Já pô, cara. A gente tá jogando isso aqui ainda. A gente ainda nem foi. Oi, Kit Boy. Tudo bom, cara? Legal a casa. Gostou, Alderland? Levou... Levou duas horas fora de live. Mais um episódio inteiro. E mais duas horas fora de live de novo, mano. Aí, ó. Pra ficar pronto. Ou seja, deu um total de mais ou menos aí umas seis horas pra poder a gente construir. A gente começou a construir ela fora de live. Esse pedaço daqui de baixo, ó. Tá ligado? Quando a gente começou a live, a gente fez esse andar. E fez mais esse andar aqui. Aí, depois, no final da live, quando eu já tava jogando o Roblox, o Lawey entrou no Minecraft junto com o Caio, pra poder ajudar a construir esse último andar aqui. Ou seja, deu um total de seis horas pra construir essa casa, mano. Pai, como ele desbloqueou essa coisa de creeper, pai? Pai, já li, é do lindo e gostoso. Essa coisa de creeper. Oi, Zotti. Pai, como ele conseguiu essa coisa de creeper? Que coisa de creeper, pai? Caio, o Zotti quer saber como é que você fez pra conseguir essa capa de creeper que você tá usando. Eu tenho só uma capa. É uma capa azul meio dourada. Vamos nos cavalos? Vamos partir logo, Caio? Agora que a gente terminou de reconstruir tudo pela quinquagésima vez... Caraca, mano, na moral, todo dia quando a gente acorda, a gente precisa reconstruir novamente alguma parada. É, 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 botar a sela. Pai, pai. Eu não tenho, tá aqui a sela. Pai, pode cavalo, pode ser seu. Bota no cavalo, nesse preto, um misto de preto. É, isso aqui, ó. É, isso aqui, ó. Tem que, ainda não, pai. Como é que faz pra selar ele? Não, coloca algum item. Coloca a sua mão, pai. Porque a primeira precisa de... Demo... Demo... Esqueci o nome. Demonstrar. Não. É, doméstica. Ah, o Caio já levou. Não, não é dele, pai. Não. Eu não coloco o cavalo. Ah, o Caio já pegou, já pegou. Não pegou. Não pegou. Pegou, já tá montado, pô. Não pegou. Não pegou, pai. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Pode ser esse aqui malhadinho? Esse. Então tá. Como é que eu faço pra poder selar ele agora? Tem que sair, ó. Não. Clica o botão inventário. Em cima dele. Ah, tá, 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 tá. Já sei, já sei. É, a gente sela ele. Pronto. Agora ele tá selado. E depois qualquer coisa a gente mete armadurazinho nele. Não mete agora, pai. Eu gostei dele. Ah, ele é bonitinho, ó. É. É o cavalo vaco. É o cavaco. Ah, moleque. Esse é o nome do meu cavalo, vai ser cavaco. Mistura de cavalo com vaca. Não sai? Não. Como é que eu faço pra você entrar com ele? É, as línguas. Calma aí, o Caio tá tentando sair com o cavalo. Tem que botar... Porra, e na moral, o cara tá dando porrada no meu cavalo. Não vai levar muito tempo. O Carlos vai matar meu cavalo também, além de me matar. Leva ela pra tua mãe. Por favor. Pronto, passamos. Agora é só reconstruir. Quem é que destruiu pra poder reconstruir logo essa parada aí, ó. Tem que reconstruir. Passar com o cavalo e reconstruir, mano. Pronto, o Carlos voltou lá pra dentro com o cavalo, Caio. Vai ter que quebrar de novo pro Carlos sair com o cavalo, Caio. Eu não tenho nem laço, Caio. Já tá ficando de noite de novo. Eu falo pro Caio, como ele conseguiu essa touca, Caio. Que touca, Davi? Touca não. É... Aquela capa. Aquela capa. Sim, fica muito adorado. Cara, eu já perguntei. Agora vai depender dele responder. O celular que ele tá usando pra jogar é o que ele usa pra responder no filme. Outra hora eu pergunto. Quando a gente estiver num outro jogo, facilita a vida dele responder, entendeu? Pode ser? Ah, Davi, agora não, Davi. Por favor. Agora a gente tá tentando sair pra uma aventura antes que a bateria do celular do Caio acabe e a gente não consiga sair pra aventura, entendeu? A gente vai acabar não saindo pra aventura. Olha, o cavalo já tá normal, Caio. Agora eu segui o Caio, vamos lá. Tá, eu vou anotar, tá melhor. Eu segui o Caio, Davi, outra hora ou anota? Calma aí, filhão. Não esquece. Olha, Rafa, já tem uma proteção, olha. Não precisa sair do cavalo. É só apertar o pulo. Mas aí o cavalo não pode morrer. Ou se perder, também. Acho que ele vai explodir o Caio e o cavalo do Caio. Matar o cavalo do Caio. Ninguém não deu o cavalo. Ele parou, cara. Foi, eu vi. É que você parou, cara. Você parou, vieram dois Creeper, mano. Ele vai lá buscar outro cavalo. Eu vou voltar pro outro lado da cerca. Eu tenho que esperar o Caio. O Caio que sabe o caminho que a gente vai, cara. Ele vai lá buscar outro cavalo. Ele parou, Davi. Não sei se ele foi digitar alguma coisa. Olha, ele tá falando aqui, ó. Foi na versão anterior. Ele parou pra digitar pra você. Eu explico que eu mataram ele. Tá, ele não para, não, cara. Ele não tem noção, não, o nosso filho, não, amor. Tá maneiro, mano. Vou lá dormir na cama também, pro sol nascer. Ah, mentira, mano. Na moral, cara. Caio explodiu o meu cavalo também, cara. Um Creeper explodiu o meu cavalo. Edu, assim que acabar a bateria do celular do Caio, cara. Que a gente sempre joga o tempo suficiente da bateria do celular dele acabar aqui no Roblox. É que hoje você chegou um pouco tarde. Eu tava jogando GTA San Andrés. Eu quero, Caio. Eu quero aventura, cara. Mas, porra, toda hora vem um Creeper e explode a gente, mano. Tá difícil, mano. Vamos lá, cara. Precisa você vir dormir pra poder a gente ir pra aventura, mano. Pra gente acordar, pegar mais cavalos, botar mais armaduras em cavalos. Não sei de onde que o Creeper explodiu, cara. Eu entrei na casa, não tinha nada. Soltei o cavalo dentro da casa, um Creeper explodiu dentro da casa. E na hora que eu entrei, não tinha Creeper nenhum, mano. É um absurdo isso que aconteceu comigo, cara. Aí, depois, entrou uns bichos aqui e começaram a comer a casa toda. Ó, furaram o chão todo. Tá ligado? Agora eu vou precisar de vidro, mano. Vidro pra fazer a janela, porque a casa já tá reconstruída, cara. Só falta o vidro. Pô, os monstros mataram o meu cavalo, cara. Que esculacho, mano. Na moral. É inadmissível isso, cara. Pô. Fiquei bolado com o Creeper agora. Explodiu o meu cavalo todinho, mano. Nossa primeira grande aventura não sai do papel. Volta aí sim, Edu. Volta sim, mano. Volta sim, mano. Volta sim, volta sim. O vidro tá lá embaixo. Agora é só encontrar aqui onde que tá o vidro. Aabora. 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 O vidro tá lá embaixo. Aabora. Aabora. Ufueli. Eu não acho onde é que tá o vidro Não tá junto com os baú de areia Valeu, cara Eu vou guardar aqui por enquanto Deixa guardadinho aqui, calma aí Ah, pra levar, né Pra levar, tá, 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 tá Vou levar, vou levar Já é, aqui, tudo uma peça de ouro Cara, eu vou fabricar vidro Ah, não vai adiantar fabricar vidro Caiu, tá em qual baú, cara Os vidros, hein, mano Eu não faço ideia do baú Que tá os vidros, não, mano Você pegou de um zumbi Tá de boa, mano Já é O cara tá exagerando nos golems É pra proteger a vila, cara Proteção não quer demais Eu só queria saber Ah, achei Baú do vidro Vamos lá, baú de vidro Pronto, baú de vidro Pronto, caiu A casa tá reconstruída Agora é só a gente dormir, mano Pra gente ir pra grande aventura Caraca, a gente não consegue ir pra aventura Porque a gente não consegue parar De ter que consertar a casa que destrói Deus que me perdoe Já tô deitado dormindo, hein, Caio Eu já botei, já botei Já terminei de consertar a casa toda, cara Agora é só dormir Pegar cavalo Fazer outra cela, né Que eu tô sem cela pra cavalo Né, agora eu tô sem cela Ah, não, voltei a ter cela pra cavalo sim Eu acho que spawnou Quando meu cavalo morreu Agora é só a gente pegar o cavalo E ir embora, mano Ué, mas ainda tá de noite Vamos dormir Vamos dormir pra ficar de dia logo Pra gente não morrer, cara Tutumelo Santana Como é que você tá, cara? Seja bem-vindo aí, cara Pronto, agora vambora Vamos lá Ficou de manhã Vamos pegar nossos cavalos E vambora Pai, não bate no golem Eu não vou bater no golem, Davi Eu quero pegar o meu cavalo E ir embora pra missão Pra aventura Eu nunca clico em LT No RT Perto de um iron gole Vai fazer o outro, ó É Caraca, eu tô com fome Você tá com fome, Zod? Que? Você tá com fome O cavalo fugiu O cavalo morreu, meu Um creeper explodiu Ele dentro de casa Tá gostinho, papai Tá gostinho, papai Tá gostinho, papai São três Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Tá Fazer o que até sair o coração dele, papai? Eita Eita Fazer o que até sair o coração dele, papai? Fazer o que até sair o coração dele? Sim Porque eu só sair o coração dele Se o cavalo, o cavalo Basta, pai Eu tenho a maçã? Ele é meio indomesticado, né? Basta o lugar de eu dar maçã, pai? Se eu dar uma cenourinha pra ele Será que vai? Cavalo na vida é real como cenoura, cara Pronto Apaixonou por mim Vamos botar a cela Pronto, caiu Já tô com o cavalo Já tô na cela Agora é só quebrar o portão E a gente passa Você constrói de novo E a gente vai embora, mano Ah, podia botar um tapetinho Pra gente pular, né, Caio? É Também pula com o cavalo Um tapetinho daquele Pra gente pular com o cavalo Pra não precisar quebrar a cerca Ou também não dá pra pular, pai Deixa eu te mostro, pai Não consegue sair por pulo do cavalo, pai Pronto, deixa eu sair logo Não consegue sair por pulo do cavalo, sabe o que? Ó Tem aquela barra Tem uma barra de pulo E essa barra de pulo Se ela chegar no máximo Barra de pulo O cavalo dá um pulo muito alto Quase que ele voltou pra dentro do cercado De tão obediente que ele é Tudo culpa do batata Que culpa do batata, cara Nada a ver Cara, já estou aqui O tapetinho tá aqui Onde eu tô Calma, Davi Pelo amor de Deus Vamos, Caio É Vamos lá, Caio Vai na frente que a gente vai te seguindo Você que é o líder da aventura Você que é o desbravador da bravura, mãe Eu não sei Cara Não vou ver Eu tenho que seguir o Caio Senão eu vou me perder, cara O Caio tá com o mapa Ele sabe de tudo Do lugar que a gente tem que ir A gente vai desbravar uma aventura Até um local chamado Mansão Calma, eu tô esperando o Caio falar O que ele faz Convoca fantasmas pra nos atacar Entendi Mas o que esses fantasmas que nós queremos nos atacar A gente foge dos fantasmas E mata os fantasmas E depois tenta matar o coquete Que é esse manso Pronto, já tô com o meu cavalo aqui na corda Vamos jogar lá na mansão, pai Me dá um conforto Porque com certeza você vai morrer Porque você nunca jogou na moral Davi, na moral, cara Não começa não, Davi Por favor Tá, o que o Caio foi fazer? A gente consegue levar o cavalo da gente Ah, eu fui fazer Eu acho que pegar madeira pra fazer barco Tenho quase certeza que foi isso que eu fui fazer Ó, dá pra atravessar nada levando o cavalo Tá, o que o Caio foi? Tá, o que o Caio foi? Tá, o que o Caio foi? Tá, 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 o Caio foi? Ô, Carlos, vem cá que eu vou dropar a corda no chão pra tu, cara Tá aí, ó, dropado no chão Tá aqui na árvore, aí tu pega e traz o teu cavalo, mano Pegou aí, ó, pega aí, ó Cadê o Caio, cadê o Caio? O Caio conseguiu trazer o cavalo dele? Consigo ver se ela começou, ela tá de boa Você de rango, Lucia Eu também, eu tô mais estressado com ela de lá De explicar Nunca botar essa sua cara no ponto de mim, né? Você chora, que o filho já tá chorando Sim, porque ele quer jogar aqui Não, ele tá chorando, porque tem que estudar Tudo começou aqui, hein Vai comigo Ele falou pra mim que ele queria jogar na minha vez Quando chegasse no local da aventura Porque ele sabe tudo e eu não sei nada E aí eu falei pro ele que não Que é pra ele ficar quietinho e não ficar pinteleando nós, sabe Pra deixar a gente desenvolver Não pretendo morrer, meu filho Mas se eu morrer, eu te chamo, tá? Sim, eu tô concordando e explicando Que morrer não está nas minhas pretensões Caraca, chama o castelinho de areia na praia, mano Não acredito Manhã antes Manhã antes Kitboy Joguei Roblox ainda não, mas vou jogar, Kitboy Já tem até uns jogos aqui pra poder serem jogados, cara Inclusive um deles parece que é Skyward Tem que anotar, ainda não anotei Deixa eu até anotar pra eu não esquecer Pronto Aí já tem aqui, ó Já tem até três jogos já na lista Pra poder a gente jogar, cara Não se preocupa não Que hoje tem Roblox Tá? É porque dentro do meu cronograma O Kitboy Hoje era dia de eu começar a fazer a série do Do GTA San Andreas E eu fiz Só que era pra poder eu ter jogado O O Minecraft E depois ter jogado O GTA San Andreas E aí Depois sim Eu ter Eu ir pro Roblox Mas aí o Caio precisou estudar Outras coisas mais Então só invertir o horário Mas o Roblox vai ter daqui a pouco É que você sabe como é que é, né? Obrigado, meu Tá ótimo Isabela Ah, mentira Que soltou a corda Esse meu cavalo é muito arredio, cara Pô, o Dom estiquei o cavalo mais arredio que tinha O cavalo não me obedece por nada Os gritos do estudo é que são bons, né? Voltou, Edu De boa, mano Cara, eu acho que dá pra passar Não Não dá Não dá Bem teimoso Bem teimoso O Minecraft vai ser teimoso Cara, eu tinha que botar um graveto no chão Pra poder a gente conseguir dormir Valeu, amor Bota a corda, Carlos Joga a cama no chão E dorme, mano Antes que apareça monstros e matem a gente Enquanto não Vamos lá. Ah, o cavalo está envenenado. Não acredito nisso. O Caio, o meu cavalo está envenenado. Tem alguma coisa que dê para ele, mano? Comida, alguma parada que dá para poder dar para ele? Vai morrer. Ele está com um pouquinho life de vida. Fala, Caio. Valeu. Manda aí. Drop aí, olha. Cadê o leite? Você falou que ia dar. Pronto. Como é que eu faço para dar isso para o cavalo, mano? Eu preciso dar o leite para o cavalo, mano. Já tomei, já tomei, já tomei. O cavalo meu está com pouca vida, mano. Esse bicho vai morrer, mano. Pronto. Tadinho do meu cavalo. Ele só tem um coração e meio de vida. Ele vai morrer. Oi. Tá, Davi? Vamos cuidar se o seu cavalo está morrendo. Está morrendo, já falei. Pronto. Subiu. O sinal na minha tela. Eu ia dar uma raid daqueles caras? Como assim, mano? Perdi, Caio. É o nome que está aí, Caio 13H2. É exatamente esse nome que está aí. Jura, Caio, que é para esse lado aí, Caio. Eu, Caio, que é para esse lado aí. Eu vou fazer um, Caio 13H2. É exatamente esse nome que está aí. Eu vou fazer um, Caio 13H2. É exatamente esse nome que está aí. Então, eu vou fazer um, Caio 13H2. É exatamente esse nome que está aí. Vamos lá. Eu não sabia não, mano. Foi mal. Adicionou o Caio. Caio, o Pedro Miguel te adicionou, cara. Não sei se ele consegue entrar na parada aí. Não sei se ele tem que te adicionar também. Ele precisa te adicionar também? Eu não entendo dessas paradas não, Pedro. De boa. É, tem uma rabina aqui, mas tem que tomar cuidado com esses cavalos aí, cara. A gente tinha que ter trazido um graveto de coisa pra poder fincar no chão pra deixar ele preso com corda quando a gente precisasse explorar algum local. Primeira vez que tá jogando Bedrock, tá gostando, cara? A gente só tá um pouquinho longe de você, Pedro. O Caio vai precisar te dar TP pra você vir parar perto da gente, mano. Nossa, quase que eu fui embora direto com o cavalo lá embaixo. Pra onde nós vamos agora, mano? Cara, eu acho que deve ser a mesma coisa. Só muda a qualidade das imagens, tá ligado? O Java é bem bonitinho algumas coisas. Eu tô ligado, mano. Eu já vi. Só que você não é visionário. Você vê lá. Eu olho pra lá pra baixo e vejo o portal do Nether. Tá ligado? Ainda não aparece um servidor nenhum pra tu. Ó, tá ouvindo aí o Caio falando, ó, Pedro? Vai rodeando, encontra a nossa base e se equipa com diamante. Que aí depois ele vai te dar TP, vai te puxar. Vai, bate o meu cavalo, não. Meu cavalo já tá morrendo. Se você bater, vai acelerar a morte do meu bichinho. Ainda não apareceu o mapa teu pra ele, não, Caio. Será que você tem que adicionar ele como amigo também? Que eu acho que... Não, não. Sem problema. Tá de boa, tá de boa, tá de boa o carro. Fica tranquilo, ó, mano. Abóbora! Levar a abóbora pra casa, pra plantar. Vem com o bife. Deixa o porquinho vivo aí, que o porquinho é bom pra ficar vivo. Tá sempre perto do Caio. Vem, Carlos. Sempre perto do Caio pra gente não se perder dele. Aí, Caio, é só adicionar ele ali, ó. Pedro 68014. Tá bom, valeu, Edu. Até amanhã, mano. Fica com Deus. Se quiser voltar aí mais tarde, cara, eu acho que lá pelas 8 horas eu já devo estar no Roblox, mano. Aí se quiser voltar aí pro Roblox daqui a pouco, fica à vontade, tá? Oi, filho, fala. Tá muito longe, tá muito longe. Todas as duas aventuras que a gente tem programado pros próximos episódios estão muito longe. Essa é a aventura da gente ir pra mansão e a próxima aventura é ir pro reino aquático. Todas elas estão muito longe da nossa vila. Nossa base ficou muito mal localizada. Valeu, se quiser voltar, pode voltar mesmo, Edu, de boa. E eu não vou deixar de jogar o teu jogo, não. Pode crer, cara. Cara, dá pra rodear. A gente não precisa passar pela água, não. Eu acho que dá pra rodear. Não dá pra rodear, não. Aqui, ó. 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 Tá longe pra caramba, né? Tá, filho, tá ok. Tá bom, Davi. Vocês viram como é que eu fiz? Eu desci pelo cantinho lá embaixo aqui, ó. Que tá perto uma terra da outra. Ah, não, 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 não. Não acredito. Não acredito nisso. Pô, não olhei e caí numa laje de água, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Já acabou Senão a gente tem que botar uma cama aqui Pra poder marcar o ponto Antes que teu celular zere E a gente vá pro último ponto lá atrás Fica de olho na bateria do teu celular aí Pra quando chegar no limite dela A gente pelo menos Botar a cama pra marcar o ponto Onde a gente parou Senão a gente vai se marcar No último ponto de raciocínio Do bagulho Cavalo parkour Olha lá Pô, cavalo parkour foi da hora, mano Aí Tá ligado, né Ah, por enquanto eu vou tirar a armadura Do meu Pocotó Porque a gente não tá enfrentando nada Nem ninguém Então não tem por que ter a armadura No Pocotó por enquanto Tá ligado? Já viu, né Já viu, né O Carlos Cama rápido no chão Que o Caio acabou de botar a cama dele Sinal que a bateria dele Já foi de ralo, mano Ponto de invocação definido Pronto Aí já marca aí Clica pra dar o ponto de invocação definido Beleza, então Então podemos sair Caiu logo Antes que acabe a bateria do celular A gente já vai pro Roblox Caiu Ah, moleque Galera, espero que vocês tenham gostado Do Minecraft hoje Do GTA San Andres E agora a gente vai pro Roblox Brincar um pouquinho But